Boa noite, boa noite aos nossos telespectadores aqui da RTV. Teremos a sequência da semana ainda influenciados pela massa de ar mais seco. Portanto, pessoal, para essa terça-feira a previsão é que o sol volte a aparecer tanto aqui na região de Criciúma quanto no sul do estado como um todo. Bom, a gente segue sobre ar seco e segue com o mesmo comportamento das temperaturas porque ao longo do período da tarde elas continuam subindo. Vem acontecendo isso desde o fim de semana, pelo menos desde o domingo. Não é muito diferente nessa terça-feira. Exatamente assim, não preciso nem me estender para te falar da quarta-feira que também tem esse tempo mais seco, também tem a presença do sol. Temperaturas da tarde continuam elevadas para o padrão da época do ano. Isso não muda muito. Ainda tem a quinta. A quinta tem essa característica, só que aumenta a nebulosidade. Sabe por quê? No final da quinta-feira, mas eu estou falando da noite, quinta para a madrugada de sexta-feira, a gente deve ter alguma chuva que passa rapidamente ali na sexta. Mas tem essa chuva e há uma frente, ou seja, atrás dela vem uma massa de ar frio. Portanto, as temperaturas devem voltar a ter um patamar mais de inverno na sexta-feira. Principalmente no final da sexta, no último fim de semana de julho, no próximo agora, a gente deve voltar a ter temperaturas de inverno. A gente vai dar detalhes depois, nos próximos dias, mas já vá sabendo disso, que volta a esfriar. Um abraço para todos, uma boa noite, até amanhã. Tchau!